Seção 4ª. Do Exercício e Lotação Artigo 23. Exercício é o efetivo desempenho, pelo servidor, das atribuições do cargo público para o qual foi nomeado. § 1º. É de 10 dias o prazo para o servidor público entrar em exercício, contados da posse. § 2º. Será exonerado o servidor impulsado que não entrar em exercício no prazo previsto no § 1º deste artigo. § 3º. A nomeação somente produzirá efeitos financeiros a partir da data de início do efetivo exercício. Artigo 24. O início, a interrupção, a suspensão e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 25. Lotação é o ato ao que determina o órgão ou a unidade de exercício do servidor. § 1º. O servidor da carreira da GCM e BH poderá ser cedido, a critério do Prefeito, para ter exercício em outros órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, em outros órgãos ou entidades dos demais Poderes Municipais e nos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2º. Em casos previstos em lei específica. Inciso 3º. Em razão de convênios celebrados pelo Município. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso e do parágrafo 1º, o ônus da remuneração será do seccionário. § 3º. Acessão aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal e aos outros órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios não poderá ser superior a 3% do efetivo existente na GCM-BH. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso e do parágrafo 1º, o ônus da remuneração será do seccionário. Legenda Adriana Zanotto